Obrigado. 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 Disco da Diocese de Aveiro, e com um grupo de peregrinos, acompanhado também pelos sacerdotes, que conosco vão rezar este rosário que em seguida é o Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nossos filhos de justiça, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Feliz seja o Eucaristia do Pai, no nome do Cristo. Feliz seja o Eucaristia do Pai, no nome do Pai e do Espírito Santo, estejam convosco. Feliz seja o Eucaristia do Pai, no nome do Pai e do Espírito Santo, estejam convosco. Feliz seja o Eucaristia do Pai, no nome do Pai e do Espírito Santo, estejam convosco. Feliz seja o Eucaristia do Pai, no nome do Pai e do Espírito Santo, estejam convosco. que atribuiu o ser humano. Fomos criados para que o Senhor seja a fazer-lhe como o Senhor e as relações que devemos estar com o mundo de Deus. De Deus veio o homem e a mulher. Pessoas chamadas a formarem-se um dom de si para que outros tenham vida. Deus criou o homem por amor e também o chamou ao amor. Vocação fundamental e inata de todo o ser humano. O projeto de vida mais do que uma vontade pessoal implica a vontade de Deus e deve-se a sempre de serviço e amor aos irmãos. Virgem do Fiat Senhora do Rosário de Fátima rogai por nós junto do Pai para que aprendamos a escutar a vontade de Deus com disponibilidade para responder-lhe convosco. Passas em mim segundo a Tua Palavra. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha-nos o Vosso reino que seja feita a Vossa vontade assim na Terra como no céu. à Vossa que é a Vossa e a Vossa e a Vossa e a Vossa A forte maqubra é a哈哈 das linhas, é vista em seu rato para você. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai conosco para você. A glória é a nossa morte, amém. A Jorge vai nascer a graça, continuando para você. Akela se a força das linhas, é vista em seu rato para você. Santa Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe do Filho, que vai com nós que a luz, agora e a hora da nossa morte. Amém. 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 Tem-nos doentes. Ave Maria e que a graça que o Senhor é convosco. Bem-vindo aceita vós entre as mulheres. E bem-vindo é o frito do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para a que nós pecadores, agora e a glória da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Faro, convidado a cada um de vós, na página 27 do nosso guia, a acompanhar a consagração que vamos fazer da nossa Diocese de Aveiro à Nossa Senhora de Fátima. Farei-o apenas sozinho, mas vós podereis acompanhar-te com um guião que tem-se na frente. Página 27. Consagração da Diocese de Aveiro à Nossa Senhora de Fátima. Ave, ó cheia de graça. Ave, ó rei de Deus e mãe da Igreja, Nossa Senhora de Fátima. Abenas eu, apenas eu. Com renovada gratidão, unimos a nossa voz à de todos aqueles que nos precederam e que te proclamam bem-aventurada. A ti confiamos o priélio pastoral que agora iniciamos e até os pés queremos proclamar a vocação batismal como um caminho de santidade. A vocação de todas as famílias como um ícone do amor de Deus por nós. A vocação sacerdotal e consagração para irmos ao encontro de todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Acolhe, ó Mãe bondosa, o ato de consagração que hoje fazemos com confiança nesta Tua casa onde vieste ao encontro da humanidade. Estamos convictos que cada um de nós é precioso aos Teus olhos e que nada do que erida os nossos corações Te é estranho. Deixamos-nos alcançar pelo Teu dulcíssimo olhar e recebemos a consoladora carícia do Teu sorriso. Guarda a nossa vida entre os Teus braços. Vividifica e alimenta a fé dos nossos sacerdotes e diáconos e consagrados, especialmente os doentes. Ampara e ilumina a esperança de tantos leigos que trabalham por um mundo mais justo e mais humano. Suscita e anima a caridade para alguns mais pobres, doentes, desempregados, refugiados e todas as vítimas da injustiça da nossa sociedade. Abençoa e robustece todo o desejo de bem das nossas crianças, adolescentes e jovens. Ampara os velhinhos que vivem na solidão e no abandono. Ilumina os nossos jovens na descoberta da sua vocação e, de um modo especial, protege o nosso seminário e os nossos seminaristas. Alimenta e fortalece o amor das nossas famílias. Que elas sejam escola de virtudes humanas e cristãs. Dá-nos coragem para defendermos a vida, desde o seu início até ao seu final. Guia a todos nós no caminho da santidade. Imaculado coração, Maria, faz de nós teus autênticos discípulos, no matrimónio, no sacerdócio e na vida consagrada. E abrindo-nos ao dinamismo do Espírito, chegos a ser imagem do teu ser e do teu amor. Nós nos pedimos, ó Gloriosa Mãe, proteja a nossa Diocesa de Arreio. E a ti a consagramos, para que unidos possamos caminhar ao encontro do teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus com o Pai, na demunhão do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.